Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo conversando com vocês. Tenho muita coisa pra falar, muita novidade e muita alegria, né? Nunca pensei, gente, que eu fosse ficar tão feliz. Li muitos comentários de vocês aí nos vídeos. Quando eu estava falando da enchente aqui do sul, dessa coisa triste que aconteceu aqui. Mas vou dizer pra vocês que eu me surpreendi e tô muito feliz com o resultado da união de muitas pessoas, de muitos estados, muitas cidades, muitos países. Gente, o que que é isso? Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Isso é o resultado das orações de todos. Gente, a oração modifica tudo. Quando você ora, Deus olha pra você. Então, a chave pra tudo na nossa vida, o sucesso de tudo é a oração. Com a oração, você resolve todos os seus problemas. Bom, gente, se eu fosse falar pra vocês quantas coisas eu já resolvi através da oração, vocês iam ficar de queixo caído. Mas, com certeza, durante algum tempo eu vou ficar contando algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu tenho certeza que foram milagres, que foram através das orações e que, assim, coisas que não tinham explicação pra ninguém e aconteceu na minha vida. Então, gente, assim, ó, eu tô muito feliz. Eu tava, vocês viram aí nos outros vídeos, muito chateada, muito triste com a situação. Mas Deus me puxou as orelhas e fez eu me lembrar de quando Ele me socorreu, que não tinha ninguém que me ajudasse. Eu estava sozinha e só Ele foi o meu socorro. Então, Ele meio que me puxou as orelhas e disse Tu lembra quando eu te socorri, que tu tava sozinha, que não tinha ninguém pra te ajudar? Eu fui o teu socorro. E quando Deus me mostrou isso, fez eu me recordar das situações difíceis que eu passei, Ele me deu uma paz, uma tranquilidade no meu coração, que Ele ia resolver tudo. Então, foi o que realmente aconteceu com essa situação da enchente, né? Que ainda tem muito lugar, que ainda tem água, mas tá tudo se resolvendo no seu tempo. Doações não param de chegar. Pessoas pra ajudar de outros lugares. E o que que é isso, gente? Isso é a mão de Deus, não tem outra explicação. Todo mundo se voltou, todos os países se voltaram pra situação aqui do Sul. E isso é só por um milagre. Não tem como todo mundo parar o que tá fazendo, né? O seu trabalho, se unir pra carregar caminhão, pra ajudar pessoas. Não tem como acontecer isso sem que Deus esteja no projeto. Sem que Deus esteja agindo. Não tem como. Então, gente, eu ia gravar outro vídeo hoje, né? Mas eu vou deixar pra depois. Porque Deus tá me tocando pra que eu fale um milagre que aconteceu na minha vida, na minha e do meu marido. Que é um dos milagres que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida aí do outro lado. Então, gente, eu vou começar contando esse milagre, mas são muitos, tá? Pra te deixar aí, ó, com força pra continuar orando pela sua família, por aquela pessoa que tá precisando de ajuda. Não tem, gente, como a oração pra resolver tudo. Deus entra em ação através da sua oração. Bom, gente, então deixa eu contar pra vocês um dos milagres que aconteceu na minha vida e na vida do meu marido. Isso foi antes da gente casar, a gente tava noivo, né? E o meu marido, ele adoeceu. Ele era bem jovem, né? Tinha uns 18 anos. Ele adoeceu com uma doença que ninguém descobriu o que que era. Ele andou pegando um frio muito forte, né? E começou, gente, com uma dor no abdômen horrível. Que ele não conseguia parar em pé. Tamanho era a dor que ele sentia. Então, ele não conseguia se alimentar. Ele vomitava. Ele passava mal. E daí, ele foi... Chegou um ponto de tanta fraqueza que ele foi consultar. E o doutor disse assim, Tu precisa baixar agora porque o teu caso é sério. O doutor apertou aqui, né? O estômago, a barriga dele. Tem que ser agora. Então, o doutor já ligou pro hospital, pediu um leito pra ele ficar. E já internou ele, né? E ali ficou. Aí, ele ficou alguns dias ali e eles não achavam o que que era. E cada vez o meu marido mais fraco, mais debilitado. Não conseguia comer, não conseguia tomar água. Tudo que ele comia, ele vomitava. E aquela situação, gente, foi se agravando. Foi se agravando. E eu comecei a ficar muito preocupada. O único recurso que eu tinha era pedir pra Deus misericórdia. Que ele tivesse misericórdia dele. E daí, gente, eu me lembro que eu ia fazer uma visita pra ele no hospital, né? E daí, eu me ajoelhei e pedi, Senhor, agora eu preciso de Ti. Como meu socorro. Como a única alternativa que eu tenho. Porque os médicos não tinham mais o que fazer. Não tinha mais saída. E ele cada vez mais fraco, gente. Já tava o couro e o osso. Então, eu peguei, me ajoelhei, eu me lembro. E disse, Senhor, eu preciso que Tu coloque nas minhas mãos agora. Eu apresentei minhas mãos pra Deus. Coloca aqui, nas minhas mãos, a Tua unção. Que quando eu chegar no hospital, e eu tocar na mão do meu marido, ele vai ser curado. Gente, depositei toda a minha fé em Deus. Era a última saída. Era Deus. Só ele podia dar a vida pro meu marido. Porque já tava, a coisa tava ficando feia. E daí, tá, fui pro hospital, né? Aí, gente, cheguei lá, na hora da visita, né? O meu marido até ficou mais alegre. E a gente só era noivo, né? Naquela época. E comecei a conversar com ele. E peguei, assim, na mão dele. Ele tava deitado na cama. Peguei na mão dele. E continuei conversando. Não falei nada, que eu tinha orado. Ele nem sabia. E comecei a tocar, assim, nas mãos dele, conversando. E daí, saí dali. Saí dali, gente, depositando toda a minha fé em Deus. E daí, no outro dia... Não, não foi no outro dia. No mesmo dia, quando eu virei as costas, que eu fui embora, ele pediu, eu quero comer. Eu tô com fome. Gente, fazia dias que ele não se alimentava. Já quis tomar banho. Já queria sair do hospital. Coisa que ele nem levantava da cama de tão fraco, gente. O fraco que tava. Olha, foi, assim, um milagre extraordinário. Os médicos não sabiam o que era que ele teve. Não tinha explicação pro que tava acontecendo. E daí, no outro dia, o médico foi, né? No dia seguinte, ele já tava pronto pra ir embora. E o médico não entendeu nada. Deu alta pra ele. Porque ele nem conseguia, gente, se levantar da cama. E depois que eu coloquei as mãos, que eu pedi pra Deus tocar nele através das minhas mãos, ele já recebeu alta no outro dia. Feliz da vida. E eu tô comendo de tudo, sem vomitar mais nada. E ficou curado, gente. Olha o milagre maravilhoso quando a gente coloca a nossa fé em ação. Quando a gente pede socorro pra Deus. Só ele nas nossas vidas. E isso, gente, foi por várias vezes na minha vida. Coisas que aconteceram com pessoas que a gente conhece, milagres maravilhosos. Então, gente, o poder da oração, ela une pessoas, ela transforma lugares, ela transforma vidas. E ela cura, ela liberta. Gente, é maravilhoso. Então, se você quer aí, na sua família, ter sucesso, ter saúde, ter união, é só através da oração. Então, tá aí, gente. Eu quis contar um dos milagres de vários que aconteceram na minha vida. E se hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, é por um milagre. Porque Deus permitiu que eu estivesse viva. Então, agradeça todos os dias pela sua vida, pela vida da sua família. E sempre agradeça o dia que Deus te deu. Um beijo e tchau, gente.